E aí, gurizada do YouTube! Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de forma resumida do COT, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. A criação do COT se deu com a missão de responder a ataques terroristas em território nacional. A sede do COT fica em Brasília, de onde envia operadores para missões em todo o Brasil. Para ingressar no COT, é necessário ser um policial federal e ser aprovado no curso de operações táticas. Esse treinamento envolve disciplinas táticas e físicas de alta intensidade. A seleção do COT funciona onde os policiais federais se alistam para entrar voluntariamente. Não tem nenhuma obrigatoriedade ou qualquer recrutamento. A seleção é rigorosa e exige o alto condicionamento físico e mental avaliados por uma série de testes preliminares, nos quais cerca de 60% dos candidatos são eliminados. Depois desta primeira fase, os candidatos passam por um treinamento de mais de um ano até o exame final, após o que são finalmente admitidos como membros do COT, imediatamente dando início ao treinamento junto com o resto da equipe, estando sujeitos a um estágio probatório, onde serão avaliados sua convivência com o grupo, presteza nas ações tático-policiais e desempenho nos treinamentos ministrados. Então, gurizada, eu vejo muito de vocês nos comentários comentando que tem um sonho de entrar no COT, que tem vontade de entrar no COT. Mas para entrar no COT, vocês vão ter que se superar fisicamente, mentalmente e intelectualmente, porque não é fácil, galera. Dentro dos testes físicos, a gente tem a corrida de 3 km em 15 minutos, a corrida de 100 metros em 15 segundos, temos 10 fricções pronadas na barra fixa, 35 fricções de braço no solo, 50 abdominais remador em 80 segundos, sustentação na barra fixa por 60 segundos, subida de 6 metros de corda, podendo usar os pés, 200 metros de natação em estilo livre em 5 minutos, salto na água de uma plataforma de 10 metros de altura, frutuação na água durante 20 minutos. O COT é a unidade da Polícia Federal, sendo responsáveis pelas intervenções de alto risco ou complexidades que exigem preparo, além do convencional das forças policiais. Todos os policiais do COT somente são acionados em situações de alto ou altíssimo risco, diferenciando-se dos policiais federais não especializados. São executadas, em média, mais de 100 operações por ano em todo o Brasil. Essas operações ficam distribuídas entre sub-equipes, e no intervalo de tempo que os membros do COT não estão em operação, eles continuam treinando na base em Brasília, ficando à disposição e podendo ser acionados para uma operação a qualquer momento. Uma curiosidade que acontece no COT é que eles nunca tiveram um policial morto em combate, e não há nenhum caso de corrupção entre esses policiais. O COT, querendo ou não, é uma das melhores forças especiais do Brasil. O lema do COT definem bem como eles são e como eles agem. A qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer missão. Esse é o lema do COT. E é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar e deixar aquele comentário.